Olá Sétimo Ano, tudo bem com vocês? Vamos então às atividades da semana. É uma revisão, o conteúdo que a gente já viu. Então eu vou tirar dúvida em cima das atividades, para que vocês façam as atividades quando chegar para vocês. Quinta-feira no caso. Então vamos lá? Colégio Municipal Santa Terezinha. Disciplina Ciências da Natureza, professor Júlio S. Campos. Ciências, o nosso conteúdo é Modificações da Natureza. Vamos realizar nossas atividades. Vamos começar. Então vamos para a atividade 1. A atividade 1 você tem, tá? Várias Chards. Chards 1, 2, 3 e 4. Você vai fazer o seguinte. As Chards acima destacam 4 problemas ambientais. Diga quais são. A Chards 1, que problema ambiental que ela está destacando. A Chards 2, qual problema ambiental que ela está destacando. A Chards 3, qual problema ambiental que ela está destacando. E a mesma coisa com a Chards 4, que é o problema ambiental que essa Chards está destacando. Escreva o nome do problema ambiental. Essa atividade é muito fácil. De acordo com o conteúdo da aula anterior, que falamos sobre esses problemas ambientais. Você vai observar a Chards acima e reconhecer qual problema ambiental de cada desenho e colocá-los na frente do número. Do exercício 1. Vamos para o exercício número 2. Agora, escolha o número e escreva um pequeno texto relacionando o problema ambiental com a Chards que você escolheu. Exemplo, se você escolheu a Chards 1, o título será o problema ambiental que ela retrata. E você vai escrever um pequeno texto sobre esse problema ambiental. Ok? Agora, escolha 1 e escreva um pequeno texto relacionando o problema ambiental com a Chards que você escolheu. E lembre-se, qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. Lá no... PV Whatsapp Até lá!